A Mouraria é um dos bairros mais típicos de Lisboa. Nesta zona, um grupo de promotores recuperou imóveis antigos para a habitação, que trazem agora nova população e vivências para esta parte da capital. As empresas que decidiram investir neste bairro são a Libertas, a Stone Capital e a Building Capital. A Mouraria é um bairro histórico, com uma tradição, mas com habitações e prédios bastante degradados. Nós vimos uma oportunidade para requalificar o tecido edificado e dar melhores condições de habitabilidade às pessoas, quer do bairro, quer pessoas que procurassem morar na Santa Cidade. Lagares 74, Calçada do Monte, Terraços das Olarias e Vila Olarias fazem parte deste projeto, a Mouraria. O traço arquitetónico é dos ateliês ARX e DNSJ. Na recuperação mantiveram as fachadas e muitos outros elementos identificativos destes prédios, como os azulejos, tetos e escadarias. Aqui há casas para todos os gostos, umas maiores, outras mais pequenas. Umas estão habitadas e outras ainda por ocupar. Há também fogos destinados ao arrendamento jovem acessível. E como esta é uma parte antiga da cidade, na entrada do terraço das Olarias estão expostos achados arqueológicos descobertos durante as obras. Um rosto criado pelo Vils decora o conjunto urbano e uma cozinha comunitária cria laços com os habitantes. Neste bairro, dentro do bairro, não falta ainda um largo e a vista sobre o casario da capital.